Um morador de Liverpool, chamado Neil Junglas, de 36 anos, tomou uma atitude bem drástica depois de mais um carro ter sido deixado na calçada de sua casa enquanto ele viajava. Junglas mora no bairro de Juntz Kroos, próximo ao aeroporto internacional John Lennon, e constantemente precisa lidar com pessoas que acham que a calçada dele é um estacionamento. Ele se incomodou pela última vez nesse final de semana, quando um sedã prata resolveu parar em frente à casa enquanto ele fazia um jantar para sua filha. Junglas disse que viu uma mulher sair do carro e entrar em um táxi, acompanhada de um homem, que por sua vez carregava duas malas. Eles estavam claramente deixando o carro lá e indo para o aeroporto. Obviamente, queriam um estacionamento gratuito, contou Junglas. Por conta do carro deixado na calçada, ele não consegue estacionar o próprio veículo. Já que a situação não ia ser resolvida até os donos do carro voltarem de viagem, ele resolveu tomar uma atitude. Como ele trabalha em um supermercado, Junglas conseguiu comprar um rolo industrial de papel filme, e usou para enrolar completamente o carro. A pegadinha virou um verdadeiro ponto turístico, e até a polícia apareceu por lá. Mas não pôde fazer nada, pois o carro não estava parado em um lugar ilegal. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri